Olha o Ferreira, aprontando das dele. Passe na frente, pro Campas, o goleirão saiu! Janderson e Diego Souza, Diego Souza tocou! Com Diogo Barbosa, rola no meio campo, Campas, bom toque. Gabriel! Gol! Pitello! Pro Grêmio! ...dessa liminar. Olha a perda de bola do Arana, o Borra, tocou, o Douglas Costa, limpou, bateu! Gol! O Grêmio, o Tricolor, empata, Campas. Dá uma entortada no Dodô, beleza de bola, Diego Souza, Campas, pediu o cruzamento, Campas! Gol! Um gol praticamente vazio. Junto com o Ferreira, cinco, seis jogadores na barreira, Campas de canhota, bateu, colocado, que golaço! Campas, pro Grêmio! Próprio Campas na batida, com a esquerda fechado, golaço! Palmas de pé pra você! Petschkovic, pra você comentar... Petschkovic, pra você comentar... Petschkovic, pra você comentar... Campas, pro Grêmio, o woulda bola a oláição? Petschkovic, pra você comentar... Obrigado.